E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, aviso aqui pra vocês que saiu o pré-registro do Play Nose Battlegrounds, agora oficial, tá? Eles fizeram uma parceria com uma empresa que faz jogos de mobile E vão fazer agora o oficial, não vai ser mais cópia, não vai ser mais um parecido que o outro Tá faltando isso, tá faltando aquilo, vai ser oficial Então eu vou deixar o link pra vocês fazer o pré-registro também Não tem nenhuma imagem por enquanto, é só essa aqui do Battlegrounds E não tem como mostrar como o jogo está, porque eles não botaram nenhuma imagem Por enquanto, só o pré-registro Já no avanço, então só esperar o jogo sair Não sei, não falaram data nenhuma de quando vão, pretendem mandar uma beta ou lançar o jogo Mas o pré-registro já está aí, mostra que o jogo está já em desenvolvimento Já deve estar em pelo menos uns 50%, eu acho Então é isso, 1180 né, que o Tera também ficou em pré-registro cedo, demorou um tempo E já vai sair Então é isso aí, se gostaram da notícia Se gostaram da notícia, deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Falou e até a próxima E ativa o sininho E ativa o sininho